Hoje a gente vai acabar com várias marcas ao mesmo tempo Aviação, catupiry, vigor, a gente vai acabar com tudo Que a gente vai fazer nosso próprio requeijão Eu sou o Nato e atrás das câmaras nós temos Pedro E nós somos o casal que vai te ensinar a comer bem, gastando pouco Pra esse requeijão caseiro, você vai precisar de apenas 4 ingredientes Chupa, empresas! Os ingredientes são 1 litro de leite integral Sumo de 1 limão 1.5 colher de chá de sal E 2 colheres de sopa de manteiga Numa panela a gente vai colocar nosso leite pra ferver Daí você vai esperar o seu leite ferver por completo Sujar seu fogão inteiro Não é necessário Assim que saírem as primeiras bolinhas a gente já pode trabalhar com esse leite A primeira coisa que a gente vai fazer é retirar meia xícara desse leite que tá aqui Deixou seu leite reservado Agora pega o limão que a gente vai espremer ele nesse leite O que a gente quer aqui? A gente quer talhar esse leite pra poder fazer uma ricota que vai lá depois virar nosso requeijão Tá vendo essa imagem que tá passando aí pra vocês? Esse é o momento logo depois da gente colocar o sumo de limão Não é pra tirar seu leite do fogo ainda agora Pode deixar ele em fogo baixo aí mais um tempo Que ele vai talhar por inteiro E aí sim a gente vai fazer nossa ricota Agora sim nosso leite tá completamente talhado Olha como fica Você passa a espátula Ele separa completamente o soro da ricota Agora pra poder a gente utilizar esta ricota A gente vai peneirar ela Coloque uma peneira numa tigela E um pano por cima dessa peneira Daí você pode derramar o seu leite talhado Em cima da peneira com o pano E olha que coisa interessante Esse soro que sai aqui quando a gente talha o leite É o soro usado pelas empresas aí fitness Que fazem whey Porque whey nada mais é do que a proteína do soro do leite E dá pra tomar isso aí e ficar marombado na mesma hora? Acho que não né Mas vou dizer que dá Claro que dá Se você conseguir Porque esse soro tem um sabor Que não é o mais agradável Você já tentou, foi mó Já tentei Aí não fiquei marombado Perceba que eu não fiquei marombado No liquidificador a gente vai botar agora todos os nossos ingredientes A nossa ricota caseira Aquela meia xícara de leite fervido Que a gente deixou reservado O sal e a manteiga E depois a gente vai bater tudo E voilá requeijão E essa ricota já tá tão pronta Que dá pra temperar e comer assim mesmo É verdade Se você gosta de ricota Receita de ricota Se você gosta de requeijão É só seguir mais um pouquinho É prático É dois vídeos em um É E três Se você considerar que eu fiz whey também Aqui o soro do leite Aqui o whey Tá vendo? O título do vídeo vai ser esse Como fazer whey protein em casa Mas a gente fez A gente fez Tá aqui, tá pronto É só beber Agora é só bater tudo Quer dizer Por que choras? Catupiry Aviação Vigor Tá aqui Resultado Tem requeijão mais cremoso e bonito do que esse E tem poucos ingredientes No mercado deve ter espessante Smectante Cozante Esse aqui não tem Ele ainda não está pronto A gente vai levar pra geladeira por duas horas Pra ele ficar geladinho Cremozinho Pronto pra gente passar no nosso pão de queijo Que pão de queijo? Que pão de queijo está custando muito caro? Ah Você pode clicar aqui E fazer o nosso pão de queijo Que custa apenas um real a unidade Quer dizer Você vai passar um dia cozinhando? Vai Mas vai ficar muito feliz Esse requeijão é maravilhoso Para tudo que um requeijão que você já usa serve Então passa no pão Passa no pão de queijo Onde você quiser Fica delicioso Eu prometo pra vocês E se você também gosta de receitas Muito gostosas E muito baratas É só você fazer o que amor? Se inscrever no nosso canal Aperta aqui Tem um lugar que tem assim Se inscreva-se Aí se esquece Aperta E se inscrever no nosso canal